Hoje é o quarto dia do meu ciclo, até peço desculpas por eu ter sumido há quase meio dia. Essa semana foi bem corrida pra mim. O último dia que eu falei com vocês foi no segundo dia, eu estava usando o Merula. Eu usei o Merula até ontem, até metade do dia, mais ou menos. Até depois que eu terminei de fazer minhas atividades físicas. E aí eu voltei pro Yuper, o Yuper M, o coletor. O disco eu vou colocar hoje, eu estou agora nesse momento com o coletor da Yuper, sem vazamentos. E hoje, daqui a pouco eu vou testar o disco, vou colocar ele durante algumas horas. E aí depois de mais tarde, como hoje eu vou fazer atividade física mais tarde, eu vou recolocar o coletor da Yuper pra gente poder finalmente testar ele direitinho durante atividade física. Até agora, estou com uma impressão muito boa do produto, o material é muito bom. E o disco com certeza vai ficar grande pra mim. Eu já sei, ele é um disco pra quem tem colo alto, ele tem 70mm mais ou menos de diâmetro. Então, eu sei que eu só vou poder usar ele durante pouco tempo. Então, a maior parte mesmo do tempo hoje pra mim, e provavelmente amanhã também, vai ser com o Yuper. Eu cheguei até a ferver outros coletores, pro caso do Yuper não dá certo, mas ele tá dando super certo. Então, muito provavelmente eu vou ficar com ele até o final. Hoje já é o quarto dia, eu tô com o fluxo já bem moderado, bem legal pra esse tamanho de coletor. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor da performance dele durante a atividade física, com o meu fluxo como ele tá hoje. Eu tive zero cólica praticamente nesse ciclo, o que é ótimo. Eu fiquei muito ativa durante o ciclo todo, me sentindo com bastante energia. Não fiquei com aquela energia baixa nem cansada. Cansada, sim, mas cansada de tanta coisa que eu precisei fazer nesses últimos dias. Mas, enfim, tô com um astral bem elevado e tô gostando muito. Sobre o sabonete da Yuper, eu continuo usando. Não tive nenhum incômodo ou coceira ou irritação até agora, o que é ótimo. Eu acho que eu não falei aqui, eu usei uma calcinha e um absorvente esse mês. E eu vou mostrar no final desse vlog tudo direitinho pra vocês. E eu vou usar também, já usei na verdade, achei muito fácil usar o sabonete da Yuper pra lavar também absorvente e calcinhas. E no final de tudo, quando eu for encerrar esse vlog, eu vou dar mais detalhes pra vocês, pra poder ficar tudo mais organizadinho. Então é isso, tá tudo indo muito bem, sem vazamentos. E tô muito animada com o Yuper, ele é um coletor que apesar de ser alongado, eu consigo usar sem precisar virar ele do avesso. Ele cabe no meu corpo, ele é um pouquinho menor, mais curto, ele tem um corpo um pouquinho mais curto que o Inciclo. Eu tive sim que cortar o cabo dele, óbvio, o meu colo é baixo demais pra eu usar cabo, muito menos com um coletor com um corpo alongado. Mas é um corpo alongado que fica confortável no meu corpo. E isso eu não tinha com nenhum outro coletor, exceto o Inciclo Team, que é menor do que o Yuper M. Então eu achei bem interessante essa experiência nova que eu tô tendo, de usar um coletor alongado, sem precisar virar ele do avesso pra não sentir incômodo. Então realmente, essa é a primeira vez. Eu até consigo fazer isso com coletores maiores, como o Inciclo e o Flurry, mas eu preciso deixar eles inclinados e dar uma manobrada lá dentro, que é um pouco mais... Exige um pouco mais de experiência. E com esse é mais fácil, porque ele tem o corpo alongado sim, mas é mais curto. Então eu tô achando isso bem interessante e bem animada com essa coisa aí do Yuper. Ah, pra quem não viu, eu já vou ter postado esse vídeo aqui no canal. A Yuper disponibilizou também cupom de desconto pra vocês aqui do Papo de Copinho. Lá na loja online deles, vai estar tudo linkado aqui embaixo. E o cupom é Papo de Copinho. Então é isso, gente. Tá sendo muito tranquilo, na verdade, esse ciclo. E eu volto no final de tudo, agora, pra poder mostrar pra vocês todos os produtos que eu usei direitinho. E falar a minha timeline melhor, mais organizadinha. Até lá! Tchau! 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 Tchau!